Olá pessoal do nosso canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para falar dessa ferramenta aqui. Uma super fresa para serra de bancada, viu pessoal? Uma fresa para abertura de canais, fazer rebaixos, fazer espigas. Eu ainda não fiz, mas acredito que vai dar para fazer espigas com essa fresa. É uma fresa que foi desenvolvida por um colega de profissão, a Dilson Pinheiro, em conjunto com a McTools, que é a fabricante. É uma ferramenta muito boa, viu? A fresa foi destinada, fabricada, principalmente para abertura desse tipo de canal. A abertura desse tipo de canal, bem como fazer esse tipo de encaixe também, com a ajuda de um Jig, né? Que vai ser tema de um próximo vídeo nosso aí. Um Jig para fazer esse tipo de encaixe. Emenda de topo ou em 90 graus. Tudo feito com essa ferramenta aqui. Então é o seguinte, a gente já tem o Jig pronto, mas a gente vai no próximo vídeo aí, né? Vai demonstrar como a gente fez ele. E ele é um Jig também que pode ser feito para o disco da serra circular comum. Apesar de que o rasgo do disco vai ficar mais estreito do que esse canal aqui, né? O rasgo, ou canal, como vocês preferirem. Porém, dá para ser feito. Ele fica mais estreito, mas também esse Jig serve. Se você fizer ele, é apropriado para o seu disco de serra. Então vamos lá. É um disquinho de fresa. Aliás, é um disco. É uma fresa. Não é 10 polegadas, né? Como normalmente são os discos da serra de bancada. Ele é um disco menor. A gente vai daqui a pouco estar conferindo o tamanho dele. O diâmetro. Mas pode ser usado em qualquer serra de bancada. A gente usa na... Está usando aqui na DW745 da Dewalt. Mas pode ser usado em qualquer serra de bancada. Certo, pessoal? Junto com o disco, vem as buchas de redução. Eu vou estar falando as medidas da furação dela. E as buchas de redução para poder estar usando em todas ou na grande maioria das serras de bancada. Eu creio que elas têm... Deve ter algumas diferenças de diâmetro do eixo. Por isso que eles já enviam essas buchas. Usado. A bucha que se adaptou na DWALT aqui. Essa bucha aqui. Ela não entrou no eixo. Ela tinha uma certa rebarba. Lá nessa peça aqui. Na minha máquina eu tive que... Com a micro-retífica. Fazer uma pequena usinagem por dentro do furo lá. Para ele ficar entrando. Sem danificar a rosca lá. Senão ele ia acabar danificando a rosca. Estava muito justo. Mas é... Com a micro-retífica que a gente tem aqui. E com uma lixazinha. Ficou perfeito. A gente conseguiu fazer essa abertura. Eu vou estar passando as medidas do diâmetro total dela. Das furações. Para você ficar por dentro. Então pessoal. Voltando aqui. Vamos aqui nas medidas do disco. Da fresa, melhor dizendo. Ela... Diâmetro total da fresa. Marcando aqui na ponta das vidas. 155 milímetros. Ou seja. 15 centímetros e meio. Diâmetro total. Diâmetro do furo. 25 milímetros. Diâmetro do furo da fresa. E ela traz... As buchas de redução. 25 milímetros, né? Por fora. Para 16 milímetros. Que é o eixo da Dewalt, né? Da 745. 16 milímetros. Ela traz também... Mais uma bucha de 25... Para 18 milímetros, né? Quase 19 milímetros. Acredito que... Acredito que deve ser 19 milímetros. E uma bucha de 25... Para... 22 milímetros. Então eu acredito que ela... Vai servir na... No eixo da... Da maioria das serras. Ainda falando de medidas... Ela consta que... A abertura do canal... Largura do canal... 6.5 milímetros. Que é a largura da... Vídeo aqui, ó. Realmente. 6 milímetros e meio. Ela encaixa perfeitamente... O MDF de 6 milímetros. Tá? Num canal aqui. Encaixa perfeitamente... O MDF de 6 milímetros. É... Eu... Até fiz um teste com ela... Também no MDF. Ela corta muito bem... Porém, ela estoura um pouquinho o MDF. Eu não sei se é questão de... Talvez a máquina... A... A certa vibração... É... Mas ela estoura um pouco o MDF. Mas na madeira maciça... Ela corta... É... Uma fiação incrível. Tem um corte... A gente vai passar ali... Para a serra lá... Para a gente fazer uns... Fazer algumas aberturas... Fazer alguns testes lá... É... Demonstrando algumas funções... Que ela pode ser aplicada... É... Tem várias outras, né? Que... Quem adquirir... É... Pode estar desenvolvendo... É... Mas aqui... Basicamente... A gente vai usar... Para abertura de canal... Para montar de porta... Montar de janela... Uma porta ripada, né? Montar de janela... Um tampo de mesa... Mais leve... A gente pode usar... Esse tipo de... A abertura de canal... A gente... Pode fazer aqui uma emenda, né? A abertura do canal... Para fazer uma emenda com a alma... Né? A gente coloca aqui uma alma aqui... Essa aqui por sinal... Está até um pouco folgada... Eu já tinha ela aqui... Mas para demonstrar a ação... Eu preferi... Não fazer outra... É... Eu fiz... Fiz até... Uma aqui... Já mais justa... É... Porém ela... Não tirei ela no tamanho ainda... Essa aqui está mais justa... Mas só... A largura aqui... É... Então... Ela pode ser usada... Para fazer emenda com a alma... Você vai... Vou demonstrar lá... Daqui a pouco... Você vai abrir... Abrir o rasgo... Nas duas peças... E inserir uma alma... Entre elas... E também... Tem possibilidade de ser feita... É... A emenda... De uma tábua... De uma prancha... Ou... Do que você for emendar... Do que a pessoa deseja emendar... Pode ser feito... Encaixe macho e fêmea com ela também... Então pessoal... Bora lá na serra... Vamos montar ela lá... É... E aí a gente vai... Fazer algumas coisinhas lá... Usar o jig... Para fazer uma pecinha dessa aqui... E aí a gente vai... E aí a gente vai... Disco original da máquina... Né... A gente vai começar então por aqui... Eu já tenho um canal aberto aqui... Né... Eu já fiz... Mais cedo... Testando a máquina... É... A gente vai começar... Fazendo uma emenda de topo... Usando a alma... É... Eu vou só... Simplesmente abrir mais um canal... E depois a gente vai mudar o jeito... Vai fazer um outro canal... Tipo de canal aqui... E a gente vai tentar fazer também... O macho e fêmea aqui... Para a gente tentar fazer uma emenda de... De macho e fêmea... Ver se vai dar certinho... Não fiz o teste ainda... Mas a gente vai tentar fazer com ela aqui... Certo? Vou regular a altura aqui... Já vou regular por essa que está cortada aqui... Para adiantar o nosso... Nosso trabalho... Regulei mais ou menos a altura... Pelo que eu já cortei... Né pessoal? Aqui a fresa... Alinhada com o eixo da máquina... E a gente vem aqui e faz a... Faz o teste... É... Essa aqui eu não... Não coloquei centralizada... Eu apenas cheguei e fiz o canal... Então eu vou regular o batente da serra... Através dela também... Para a emenda ficar razoável... Para ficar bem alinhada... Então aqui... Eu fiz a regulagem... Já através da outra... Estou fazendo uma cópia... Dessa regulagem aqui... E a gente vai... Vai abrir um canal... Para a gente fazer uma emenda aqui... Fazer a emenda dessa peça aqui... Então pessoal... Serra devidamente regulada... Nós vamos... Então... Complementar esse canal aqui... E a gente vai... Mostrar aí como que fica... Tá ok? Então pessoal... É... Madeira... Jequitibá não é uma madeira muito dura... Mas ela corta com a... Com a facilidade incrível... Muito boa a fiação... Ó... O canal tá aí... Emenda com a alma... Essa alma tá um pouco folgada... Tá pessoal... Mas é... Só mesmo para demonstração... A gente insere a alma... Do lado de cá... Vocês vão ver... Como que fica... Inserida a alma... Colagem e prensa... Passa bastante cola na alma... Faz a prensagem... Consegue os resultados... Bem bacana... Então tá aí... A emenda com a alma... É... Eu vou aproveitar... Vou fazer um... Vamos fazer uma... Uma de topo... Também é uma forma de... Tá... Uma emenda com 90 graus no caso... É... Uma emenda com 90 graus no caso... É... Uma emenda com 90 graus no caso... Então também dá para trabalhar dessa forma... Pessoal... Uma prensagem... Uma cola... Fica um trabalho de primeira... Então também tem essa possibilidade... É... Vamos tentar agora... Pessoal... Fazer um encaixe... Macho e fêmea... No caso... O canal está pronto... Vamos tentar produzir o... Chamado de... Macho... Para estar colocando aqui... Em vez de a gente usar a alma... A gente vai tentar fazer direto aqui... É... É possível fazer... Vamos tentar ver se vai ficar bacana... É... É... A gente conseguiu fazer o desbaste. A gente vai ver se ele já serve. E se a gente ainda tem que desbastar um pouco mais. Ainda está um pouco largo. A gente vai desbastar um pouquinho mais aqui para ele chegar onde a gente precisa. A gente vai desbastar um pouquinho mais aqui para ele chegar onde a gente vai desbastar um pouquinho mais. Ainda vou tirar um pouquinho mais para colocar cola e para ficar um serviço certo para a gente poder fazer um trabalho bom. Agora ele ficou bacana. Aqui ficou com uma certa diferença. A gente não fez nada muito milimetricamente calculado. Ficou uma certa diferença aqui. A gente não fez as medidas centralizadas e tudo mais, mas está aí. Dá para fazer a emenda macho e fêmea também. Para quem mexe com o artesanato, eu creio que isso aqui vai ser uma ferramenta fantástica. Aqui aplicou cola, prensou e deixou prensado para fazer colagem. Dá para fazer um trabalho excelente. Dá para fazer no topo também, como a gente fez anteriormente, do mesmo processo. Uma outra função dela é usando o giga. A gente tem um aqui para usar aqui na serra para a gente fazer esse giga específico para fazer esse tipo de encaixe. Eu não vou falar muito sobre ele hoje, porque a gente vai explicar a montagem dele depois, como a gente fez ele. E a gente vai demonstrar ele fazendo ele também para a serra circular. A gente vai aproveitar o mesmo vídeo, fazendo ele para esse disco aqui, para essa fresa e também para a serra circular. Quem não tiver interesse de estar adquirindo, tiver um disco com um pouquinho mais largo, dá para fazer também na serra comum. Tá pessoal? Então está aqui o giga. Ele é simples, todo de madeira. E depois, no próximo vídeo, a gente vai estar demonstrando ele. Antes de eu passar para esse giga aqui, vou demonstrar para vocês, como eu comentei, o corte dela no MDF. Ela lasca um pouco, está vendo? Esse é um MDF preto, né? E ela lasca um pouquinho. Dá para usar... Dá para abrir tranquilamente rasgos para fundo de gaveta. Então, o MDF de 6mm encaixa perfeitamente. Depois de encaixado, não fica tão visível. É... os estourados. Mas, de fato, ela não deixa o corte limpo, como um disco apropriado para o MDF. É... Eu faço até rebaixo para fundo de gaveta, usando disco comum. É... quando eu vou fazer algumas coisas de MDF aqui, eu... Eu costumo fazer usando o próprio disco do MDF, duas passadas, e... E eu chego no resultado de encaixar de 6mm aqui. É... ou também é feito com a tupia. Eu faço com a tupia, às vezes. Então, aqui, pessoal... A gente vai demonstrar esses encaixes aqui. É... na prática, como que são feitos. Eu tenho aqui, dois barrafos pintos. É... para a gente estar fazendo um encaixe bem... bem próximo da perfeição, lá. É... para depois não ficar dando muito lixamento. E para ficar bem... bem legal. Ah... eu regulo a altura da seguinte forma. Eu uso... utilizo a própria madeira que eu vou usinar. Coloco aqui na... do lado da vidra. E dou uma girada aqui. Percebo que o... que a vidra está cortando na altura da madeira. Pronto. Simples assim. Vamos pegar o... nosso jique aqui. A gente inicia aqui, então... encostando... a primeira parte da madeira aqui. E, sucessivamente, a gente vai cortando. Cortando, vocês vão entender aí. E, sucessivamente... E, sucessivamente... E, sucessivamente... E, sucessivamente... ...entacion, os tempos e não o seu ir가지 estão apagando. Então, o que... Certo isso... E, sucessivamente... O que... Agora... E, sucessivamente O que... Vamos pegar o carro. Está fechando... Um... E aí Como a gente vai em busca do encaixe perfeito dessas duas peças aqui Vocês viram que eu vim nesse sentido e terminei aqui Aí pra eu fazer na segunda peça Eu vou virar a peça que eu já fiz Vou colocar aqui, encostado Vou pegar a segunda peça Vou encostar na peça que eu iniciei e vou fazer o primeiro corte Assim que eu fizer o primeiro corte Eu vou encostar essa peça aqui e vou continuar trabalhando com essa aqui na máquina Ok, pessoal? E aí 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 Vamos achar o lado aqui Então, pessoal Fica um trabalhinho bem bacana A gente pode conseguir desenvolver vários projetos utilizando essa fresa É... Deixei ligeiramente maior Pra gente vir com a lixa e fazer um acabamento aqui Pra ficar perfeito Pra ficar 100% alinhado A gente consegue fazer Tanta emenda a 90 graus Ou A gente pode emendar uma tábua De topo Um tampo de mesa Que a gente queira aproveitar uma madeira que de repente pode ser descarte É... De repente De repente a pessoa Que trabalha com artesanato Quer produzir uma peça Com uma chetaria, né? A gente Vamos supor Colocar aqui Um Um roxinho Do outro lado Um pinus Ou uma madeira Mais clara Um pequi Talvez Dá um contraste de cor Consegue se fazer com essa Com essa fresa Vai obter um resultado muito bacana É... O jig Como vocês viram Funciona Muito bem Fica bem Bem bacana Fica bem perfeito Principalmente No pinus Principalmente no pinus O pinus Fica Fica muito Fica muito justo Na madeira mais dura Eu notei que ele fica um pouco mais folgado É... Mas eu acho que é por causa da categoria Da característica do pinus, né? A madeira um pouco mais Densa Mais macia Ela Dilata um pouco mais Fica bacana demais No pinus É... Eu fiz teste em outras madeiras Mas o que mais me agradou Foi o encaixe no pinus É... Vou estar passando aqui Uma pecinha de sucupira É... Na fresa aqui Pra demonstrar O pão é bom de corte Tá, pessoal? Voltando aqui, pessoal Com a sucupira, então, em mãos Eu vou passar tanto com o jigo Depois vou passar sem ele Abrindo um canal aqui E aí E aí Já tá, já tá, já tá, já tá E aí Olha só pessoal, aqui um corte bacana Um corte limpo Um pouquinho de rebarba na parte de trás Que é normal Mas corta, como já dizia meu avô Corta igual faca quente na manteiga Corta muito bem Eu vou abrir um canal aqui Abaixar um pouco aqui Um corte muito perfeito Uma peça que estava planeada Um corte perfeito Sem farpas Sem problemas nenhum Um acabamento excelente Para mim, eu uso bastante Até então eu usava fresa na tupi A partir de agora eu vou estar usando bastante Eu faço bastante janela de escupira Janela rústica E eu emendo todas Janela rústica ripada Todas emendadas com alma Então a partir de agora Vou usar para fazer os rasgos com essa ferramenta aqui Não vou falar de valores dela Mas se encontra num preço razoável No mercado livre Se alguém precisar do link Pode estar deixando um comentário Eu envio o link de onde eu comprei Não vou deixar na descrição Porque a gente não está aqui para fazer propaganda de ninguém Caso alguém queira o link Do menor preço Do melhor preço Que eu conseguir A gente vai estar deixando No Link nos comentários Tá pessoal Quem pedir o link A gente envia Consideração Que eu faço Testei ela até na eroeira Um toquinho de eroeira Que eu tinha aqui Ela corta bacana É afiável Tá pessoal Diversas vezes Tem uma vidia Muito grande É Acredito que vai Isso aqui pode afiar Não sei quantas vezes Mas muitas vezes Pelo que eu entendo aqui Pelo que eu sou acostumado Ela vai dar várias afiações Mais de dez Tranquilamente É Como eu falei com vocês Além da afiação Que é possível fazer várias vezes É muito bem balanceado Não vibra É Uma ferramenta O disco é mais largo Que o convencional E as pastilhas São também mais largo Que o disco Então Uma ferramenta Que até agora Eu achei incrível Eu acho que Vai ajudar bastante Quem trabalha com artesanato Fazer Cachinho de semi-joias Diversas coisas Dá para fazer Com esse gig E com esse disco Pessoal Que pudermos apoiar No canal Deixar o joinha Se inscrever No canal Também A gente está Está aí para Unido Com simplicidade Que todo mundo Sabe que nossos vídeos São simples A gente está aí Para demonstrar O que a gente Passa aqui No dia a dia E as ferramentas De qualidade Que a gente Vai adquirindo A gente está Demonstrando Ela aqui Para quem Deseja Prosseguir Na profissão Ou como hobby Ou como profissional Mesmo A gente Dar as dicas Do que a gente Está encontrando De bom Então Vou falar Do gig No próximo vídeo Quem puder Nos apoiar Vai estar Vindo mais Víde bacana No canal Qualquer dúvida Qualquer sugestão Os nossos comentários Estão abertos Para receber Ok Forte abraço A todos Tchau